E aí, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Vai, galera! Coloca no roxo! Que só harmonia e paz. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos. Sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? No dia de hoje... No dia de hoje, eu acho. Mas no vídeo de hoje, eu tô com a Mayara. E com a Maria, depois de séculos sem gravarmos. Tô com a galera. Mas agora deu certo. A gente combinou e deu certo agora. Graças a Deus, viva as férias. E hoje a gente vai gravar um vídeo um pouco diferente. Porque a gente teve uma notícia no meio do ano. Que foi... Eu falo muito de uma surda. Que foi que... Recebi uma... Recebi uma mensagem de uma pessoa falando... Nossa, Mari. Adorei o seu livro erótico. Muito bom. Quando vai ter os próximos? E eu fiquei extremamente chocada. Porque eu não escrevi nenhum livro erótico. E eu disse que eu acho essa história muito estranha. Que eu acho que ela escreveu... Enfim, eu não escrevi nenhum livro erótico. Então fui procurar e descobri que existe uma autora chamada Mari Ramos. Que ela escreveu um livro chamado... Três CEOs para a Virgem. Um romance com o arém reverso. Como só tem em Kindle. E essa autora não tem foto no Google nem nada. As pessoas procuram Mari Ramos. Que escreveu esse livro Três CEOs para a Virgem. Um romance com o arém reverso. E aparece a minha foto aqui do YouTube. Só que não fui eu que escrevi. Coincidência? Acho que não. É, galera. Vocês acreditam que vocês usarem? Para. Para que as pessoas vão achar que eu realmente escrevi. Tá tudo bem. Não escrevi. E daí que ela escreveu. Esse livro. Enfim. A minha primeira jamais escreveria isso com tantos anos de português. Enfim. Ela é jornalista. Não escrevi esse livro. Mas a gente resolveu vir aqui e reagir a algumas falas do livro. Algumas páginas do livro. Entender como é que é esse arém reverso. Entender como é que é essa história do arém reverso. Inclusive a gente já leu o começo. Porque eu esqueci de colocar o áudio para ir. E aí a gente já meio que gravou o começo do vídeo assim. Mas a gente vai a partir de onde a gente estava. Pontos altos. A gente explica mais ou menos como é que é o começo do livro para as pessoas. Para eles não entenderem. Primeiro ponto. Imagina. Está tudo escrito muito errado. Muito errado. Assim. Gramaticalmente incorretíssimo. Um beijo para a Mari Ramos que está nos assistindo agora. A gente fale um pouco mais do livro. Eu já comecei assim. Achando muito ruim. Não vou nem entrar em questão da história. Mas de fato a principal aqui. Que a gente não sabe o nome da principal. A Bela. Ah é. A Bela. Ela tem 23 anos. Ela é formada. Ela fala que ela é mimada, inteligente, poliglota. Só que ela sabe falar todas as línguas dentro do português. Porque está tudo errado. Outra coisa. Ela tem os pais dela. Ela tinha os pais dela que deram um apartamento para ela no Central Park. De luxo. De luxo. Só que aí a vida dela mudou da noite para o dia. Porque ela perdeu os pais e o irmãozinho. E aí ela... Não sei o que aconteceu. Triste. Ela saiu do apartamento. Teve que alugar o apartamento no Central Park. Escolheu outro no Brooklyn. Que está inundado. E aí ela não consegue arranjar emprego. Poliglota. Inteligentíssima. Não consegue arranjar emprego. Porque né... É muito triste a situação que a Bela está vivendo. Exato. E aí... É, se preocupar. Ela está ligando. A gente parou no momento em que ela ligou para... Que a amiga ligou para ela. Falando no emprego. Eu fiz ela carioca. Mas você ia imaginar ela do jeito que você quiser. Exato. Antes de começar o vídeo também. Eu queria falar que a gente tem um escrito da autora, tá bom? No final do livro que ela fala. Olá, amores. Espero que tenham gostado do livro. Sou Mari Ramos. Uma pessoa apaixonada pelo mundo. Da leitura e da escrita. 32 anos. E mãe de duas lindas filhas. Minha família é meu mundo. E escrever... E escrever é o que eu amo fazer. Mas não sabe. Tem muita história a ser contada. E espero que amem todas. Então, é esse o começo, assim. Aí, o que ela está correndo? Fazendo alguma... Ah, Elô ligou para ela. Quer fazer o diálogo, Mayara? Desde aqui, né? Vamos recapitular. Vai. Capítulos anteriores de 3 News para a Virgem. É. Com hora em reverso. Calma aí, calma aí. Antes de mais nada, calma. Antes de mais nada. Deixa o seu like nesse vídeo, pelo amor de Deus. Porque vamos ler várias coisas aqui. Se inscreve no canal, por favor. Ativa o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. E se você quiser seguir a gente nas redes sociais. Elas estão aparecendo aí na tela para você, tá bom? Então, a Elô ligou para a Bela. A Elô é amiga. E a Bela vai atender. Mayara Bela, eu sou a Elô. Eu estou adorando o que vocês vão fazer. Fala, sua vaca. Já tendo carinhosa, como sempre. Que isso, amiga? É assim que você trata sua amiga do coração. Que está te ligando para dizer que conseguiu uma entrevista de emprego para você. Então, não me pergunte como. Sério, amiga. Não se brinca com essas coisas, sua louca. Digo, torcendo para ser verdade. Já que vou virar sem teta pelos próximos meses. Claro, sua doida. Vão te ligar do RH do Careve Enterprise. O cargo é de secretária dos três gêmeos gostosos. Lembra aí? Aquela carinhosa que eu esqueci. Gostosos e responsáveis pela rede de boate do Deluxe. Deixa eu falar um negócio. Mas o Careve, não é o nome de um cara do... Do Grey's Anatomy. Do Grey's Anatomy. Que é a melhor personagem do Grey's Anatomy. Obrigada, amiga. Nem sei como agradecer. Achei que a sessão de azar não fosse acabar. Nem te conto. Vou ter que sair do apartamento. Sabe o Matheus? Mentira! É sempre o Matheus Red. Sabe o Matheus? Explica mais uma sessão. Gente, Matheus é um grande amigo nosso. Ele tá no livro aqui, ó. E aí, Matheus sempre em nossos corações. E o de Mari Ramos também. Sabe o Matheus andar de cima? Resolveu fazer uma reforma por conta própria. Daí já viu, né? Deu merda. O cano estourou quando ele estava viajando. E dois dias depois... Ai, você ainda. O cano... Ai, você... Gente, mas se é uma fala aqui e começa outra, não é a mesma? Isso daí é quinto ano que ensina. Mas é que eu tô falando. Essa mulher tem que ter dois anos talvez... O cano estourou. Gente, com a minha vida. Quando ele estava viajando. Dois dias depois, eu acordei praticamente dentro de uma piscina. Tiveram que abrir o apartamento do idiota. As paredes estão todas enchecadas e pode ser perigoso. Nossa, tá errado aqui mesmo. Tá erradíssimo. Tá. Vai. Você escreve muito mal, Mari Ramos. Vai. Ô, Miga. Toda oportunidade que eu tiver de reforçar, eu vou reforçar. Ô, Miga, não fica assim. Se quiser, a gente dá uma sona, idiota. A Mali, acho que vem para o bem. Vai dar tudo certo, aliás. Porque a gente não sai para comemorar. Gente, desculpa. Eu tenho o pior soco carioca, mas é a melhor do que a gente. Vamos passar um pouco aqui? Tá, ela vai conseguir. É, aí vamos lá. Nossa heroína continua. Eu já queria parar aqui, ó. Peraí, ela foi lá para a entrevista. Deixa eu entender aqui. Ai, meu Deus. Eu, Bela. A Virgem ainda aos 22. Ué? Ah, tá. O comeceiro é 23. Ela, ué. É, quatro anos depois. É, tá certo. Aos 22 seria secretária de três CEOs para lá de gostosos, segundo minha amiga. O que tem a ver, né? Ai, você secretária de três gostosos. Minha Nossa Senhora das Virgens está desesperada. Boa sorte para a Binho, pois é o emprego dos sonhos. Eles terem a oportunidade de crescer. É, crescer, sim. Se tivesse internet, já tinha reverado a vida dele de uma vez, com minhas curiosidades. Ai, amor. Aí ela está surtada, né? O final do capítulo 1 termina com a frase. É hoje que eu me livro dessa virgindade. Eu tenho tantas questões, assim. Como essa virgindade faz assim. Vai, a Mariana, lê agora. Vai, amiga. Você vem agora. Não vai dar certo. Vai, lê, amiga. Calma, mas... Capítulo 2. Conhecendo o anjo. Mas vocês acham que eu já passo? Nossa, a gente está na parte da católica. A mulher conseguiu escrever 400 páginas. Ela conseguiu escrever 400 páginas. Dessa merda, dessa história. Vamos pular para um hot. Ah, não. Aqui a gente conhece os irmãos. Exato. Vai, lê. Isso é importante. Será que um deles é o Alex Karev? Não sei. É o Yuri. É que Karev é o sobrenome deles. É, igual do Alex. A Karev Enterprise fica em Midtown, Manhattan, que é considerado o coração da cidade de Nova York. Para nós, os Karev, é um orgulho ver onde chegamos os cinco irmãos. Ah, mudou o pobre. Yuri. Yuri aqui, ó. Yuri. Mudou o pobre, tá? Os cinco irmãos. Nosso pai deixou tudo em nossas mãos e se aposentou há alguns anos. E o que antes era só uma rede de hotéis, atualmente se tornou um grande império. Mamãe e ele passaram a viajar pelo mundo, descansando, e me sinto feliz por eles. Gente, eu tenho que dizer que tá muito errado. Espero que hoje consigamos uma nova secretária. Tá difícil achar uma que seja gostosa. Nossa, gente. Nossa, que absurda. É a mulher que não tem que ter dois anos de verdade. Maria Luísa, para. Vamos organizar um pouquinho só. Oi, gente. Tá difícil achar uma que seja gostosa e que aceite ser a foda fixa de três caras. Que deselegante. Totalmente deselegante. Mas peraí, agora devia ter que voltar um pouco porque ela tá sabendo disso? Não. Não, não. Sim. É hoje que eu me livre dessa virginidade. Não, mas acho que ela achou eles muito bonitos, mas acho que ela não sabe. Gente, ninguém aceitaria isso. Não, eu acho que ela não sabe. Se fosse um mundo real, ninguém aceitaria isso. Amor, a gente não é mundo real, né? Não, mas tá, isso aí é mais que ficção, né? Essa aí é outro, sei lá. Eu tenho, o feminismo morreu hoje. Tá. Morreu o feminismo. Tá, sim. Meus irmãos e eu, além de termos dividido o mesmo útero... Isso eu não considero incesto, será? Não. Não, porque eles não estão se beijando. A gente não sabe ainda se eles estão se beijando ou se eles estão se pegando. Mas aí são tantas problemáticas. Tá bom. E sempre dividimos a mesma mulher. Pense pelo lado bom. Compre um em lado de três. Meu pai amado. Tá bom. Gente, como é que alguém não mandou mensagem para mim que fizer bom? Fiqui, eu tô pergurada, de verdade. Eu tô muito chocada também. Amor que mandou a minha família. Você tá bem. Calma. Pisca o ouro três vezes se você quiser sair do cativeiro da Mari Ramos. Gente, eu vou deixar muito claro, tá? Os hot que a gente lê nos livros não tem nada a ver com hot disso. Porque é sempre, tipo, um negócio de fantasia, um casal, um conto erótico. Isso é um conto, é uma coisa totalmente erótico. Tipo, erótico, erótico, erótico. Mas, assim, eu acho que é ruim. Primeiro, porque tá escrito muito errado. Segundo, porque é muito problemático. Fere os direitos humanos. É, tipo, tem muitas coisas problemáticas aí. É muito incrível. Não incrível. Não incrível. Ué? Essa super é uma personagem. Eu quis dizer, tipo, inc... Só que nessa palavra, sem assistir, eu acho. Não foi pior da pessoa, não. Não é crível. Não é crível, entendeu? É isso que eu quis dizer. Não é crível. É muito não crível. Isso, não é crível. É incrível. É que na minha cabeça foi incrível. É, Maria Lina. Não, gente, claramente eu escreveria uma coisa dessa. Não, tipo assim, isso parece... Não é uma coisa crível. Geralmente, quando a gente lê um livro com hot, de fantasia, por exemplo. Ou até Bridgerton, que tem hot. É, tipo, um casal, tem um negócio que tem um contexto, entendeu? Tem uma história de amor, tem um contexto. Tipo, nem sempre... Não é sempre uma história de amor, amor. Mas, tipo, sempre tem um contexto. Tem um romance no meio. Gente, é porque, tipo assim, a gente leu duas frases. É que nem chegou no hot ainda. Nem chegou no hot. Nem chegou no hot. E tava muito problemático. Tipo... Tá. Não tem isso que é minha irmã, não. Porém, nossas fodas duram pouco. Trocamos a cada três meses para não ter apego da parte da foda da vez. Três meses, a Mariana já tinha falecido. De apegada. Não ia funcionar. Quando ela durou até as três horas. 32 anos, que nos tornamos CEOs da Deluxe. Uma enorme rede de boates de fetiches. O ramo de hotelaria não era o que queríamos. Por isso, deixamos esse fardo para o Otávio. O bom é que tipo, eu, Yuri, John, Nico... E o Otávio? E o Otávio? É ótimo. Cada um dos três tem seu próprio escritório no último andar do prédio. Que, ao todo, tem 35 andares. E a Careve Enterprises... Nossa, 35 andares é o... A Careve Enterprises é o coração que impulsiona todos os nossos negócios. Contém laboratórios de tecnologia de ponta. E é daqui que gira toda a parte administrativa e financeira das centenas de hotéis e boates espalhadas em diversos países. Centralizar tudo fez com que tivéssemos mais controle das empresas em nossas mãos. Não é à toa que somos conhecidos como Tubarões Careve. Tubarão, tchão, falcão, tchão... Pô, tô, 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 tô apaixonada. Otávio, com 30 anos, é CEO da rede de hotéis Cassino Oasis e Zion... É o Zen. Zion, sei lá. Esse era o Zen. Zion. O Caçula, de 28 anos, é o CEO da Five Tech, empresa no ramo de tecnologia e programação. Ai, que chato. Tá, já conhecemos? Já. Juntos formamos a Careve Enterprises. Milionários e Solteiros. Ih, gente, ADD. Nome do capítulo, Quando o Inesperado Acontece. Gente, mas volta pro começo. É, eu também a descrição da roupa dela pra trabalhar. Optei por um vestido... Ó, é o primeiro dia do trabalho dela. Optei por um vestido vermelho, curto e com um decote profundo que valorizava o meu ser. Gente, quem é que trabalha desse jeito? Mas isso não é hot. Ah, não, meu Deus, é hot. Não, 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 não. Quem vai ler? Eu não vou ler esse hot, gente. Mas você não tem nada. Ou você, Maria. Só veio pra gente. Ela inventa as coisas e daí fica com vergonha de ler. É só um livro. Seguimos para o elevador. Fiquei acessada com três homens maravilhosos nesse espaço reduzido e tá me deixando louca. De cabeça abaixo, dei de relanço para eles. E puta que pariu, havia uma baia direção ali. Caramba, lá se vai de vez. Uma faca desse tamanho. Lá se vai de vez minha calcinha. Preciso urgentemente tirar o banheiro e jogá-la no lixo. Tá vendo o que fez com a gente? Nostra bela. Estamos loucos de tesão por você. Os três se aproximaram tocando meu rosto. Gemi baixo. E quando menos esperei, fui tomada pela boca de Yuri. Enquanto Nico e John beijavam e modiscavam o meu pescoço. Senti que o elevador estava parado e não tinha me dado conta. É só pedir que paramos. Nostra bela. Quer? Disse Nico tocando minha boca enquanto Yuri beijava meu pescoço. Não. Vai, vem? E a tímida parte. Ai, Prieto. Eu quero. Eu sou o Hugo. Ai, gente, daí fica muito complicado, né? Yuri percorreu sua boca, tomando os meus seios. E suas mãos e passou a língua úmida. E os bicos rígios de desejo. É, gente. Senti a mão de John. Nossa, o family friendly já foi para as cuias. Subir entre minhas pernas, causando um tremor em minha intimidade nunca tocada por um homem. Ressaltando. Não sou uma garota boba que nunca teve um orgasmo. Às vezes me toco durante o banho. E debaixo das cobertas, porém, nunca senti nada parecido com as sensações despertadas em mim agora. Não parem, por favor. Disse tomada pela luxúria. A voz dos três é grossa e rouca. Só em falar, já molha uma calcinha de qualquer... Já molha uma calcinha de qualquer mulher. Puta que pariu. Você está encharcada por nós, querida. Gentlemen, meus lábios, cedendo acesso à minha calcinha aos irmãos. E Yuri e Nico estavam me deixando ainda mais molhada. Estavam me deixando, acho. Isso aí é o analfabeto. Sim, sou um beijo para a Mariana. E quando dei por mim, já estava sem a calcinha vermelha de renda. E vi quando um deles cheirou... Cheirou e enfiou minha calcinha minúscula no bolso. Eu estava lá até de Jesus de desejo. Eles estavam embriagados de desejo. O único som que eu ouvi era de nossos gemidos. Estava me sentindo em um filme para maiores de Jesus. Caramba, tinha três caras muito gostosos à minha disposição. E? Ai, meu Deus. Nossa, isso é muito pesado. Continua. Nossa, mas é muito pesado. Vai, amor. Ai, peraí. Olha aí, ó. Quase caras. Oi, Nico. Gente, eu acho melhor nós não ler essas partes. Não, tem que ler. É porque um estava no lugar, esse estava na boca. E John me penetrar com um dedo. Tá, eu não vou ler isso. Vai, amor. A Mayara vai ler. Eu não vou ler isso. A Mayara vai ler isso. Caralho, que gostosa e cheirosa. Disse Yuri enquanto eu chupava a sua língua deslizava. Um beijo, mãe. Se você está assim, no outro vídeo. Disse Yuri enquanto eu me chupava a sua língua deslizava por mim. As minhas dobras, sugando todo o mel. Mel. Não, gente. Vamos passar isso aqui. Porra, é apertada. Chega. Capítulo 6. Acordei às 6 da manhã e tomei um longo banho. A noite passada não sai da minha cabeça. E meu corpo inteiro ainda sente os toxifamentos. Seis mãos alisando todo o meu corpo simultaneamente. Se fosse um povo, seria um oito. Me deixando à beira de uma bis. Droga, sua burra. Por que não subiu com ele? Já que tinha ficado praticamente nua. Chupado três longos e grossos. Fica. E até agora... Até agora... E até agora, me deixam com água na boca. Penso em voz alta. Burra, burra, burra. Viu? Se ela pensou em voz alta, não era isso aqui, né? Agora é tarde. Não volto mais naquela... Naquela. De repente, uma bomba cai sobre a minha cabeça. Bum! Droga. As câmeras do elevador. Droga! As câmeras do elevador. Ai, meu Deus. Os seguranças viram a pouca vergonha no elevador. Eu chupando e sendo chupada por três homens. Ai, meu Senhor. Agora sim, que nunca mais ponho os pés lá. Que vergonha. Sua tonta. Agora não é hora de surtar. Não vale a pena chorar pelo leite derramado. É, literalmente o leite derramado. Tentei ligar três... Tentei ligar várias vezes para Elô e até agora nada. Resolvo mandar mensagem. Sua vaca. Onde se meteu? Eu estou desde ontem tentando falar contigo. Me liga sim, que der. Estou me arrumando para ir na entrevista de novo. Caraca, ainda não foi? Que entrevista de emprego, gente? E se der, descubra quem são os três gostosos irmãos do seu boy. Imagina. Ah, ela transou para os três. Ela não sabia que eram os três chefes dela. Eu acho que ele não foi para entrevista. Ele ia estar indo para a boate. Do Deluxe. Ah, por isso que eu critiquei a roupinha dela. Mas não era para entrevista. Mas ela estava falando para trás. Não, ué. Eu acho que está rolando um negócio do tipo... É porque como ela se livrou muito mal escrita, ele não tem sinalização de tempo. É, mas tranquilou uma saca. Não interessa, vou falar mal. Tem uma bagulha de contrato aqui, hein. Quanto é o contrato? Vocês acham que ela vai aceitar? Digo. Olha, vamos torcer para que a festinha no elevador conte ao nosso favor. Nico, despreocupado. Não será nada fácil se ela não aceitar a proposta. Cara, para o bem do nosso pau... Meu Deus do céu. Eu acho melhor ela aceitar. Porque parece que meu amigo aqui subiu e não quer mais descer. Gente, o que é isso? Gente, tipo assim... Tipo assim, ok. Se fosse um hot bem escrito, mas é um hot muito... Não, eu acho que... Ó, como eu estava dizendo. Nesses 21 anos que eu tenho, eu acho que essa é a pior coisa que eu já li na minha vida. Nesses 25 anos que eu tenho, essa é a pior coisa que eu já li na minha vida. Nesses 26 anos que eu tenho, acho que essa é a pior coisa que eu já li na minha vida. E tipo assim, eu já li muita coisa ruim. Eu já li do vídeo do Bolsonaro. E isso daqui está muito ruim. Não, mas vocês já leram muito a fanfic também. Sim, é porque assim... Não, mas isso corre... É muito igual com as fanfics mais trinta. Watchpad, assim, na época. É porque assim, eu e a Mayara, a gente leu muito a fanfic. Acho que eu já li, sei lá, mas a gente tem fanfic. Mas a gente nunca leu fanfic assim, né? Não, porque aí quando a gente começa a ver que estava ruim, já suava já. Essa daqui não presta. Mas eu acho que mesmo a fanfic, fanfic, tipo assim, nenhuma que a gente começou era nesse nível de, tipo... Pode gringolar no meio. É, mas assim, ruim em todos os aspectos, de verdade. Isso é de graça, né? Mariana conseguiu ser ruim em tudo que ela se propôs. Críticas sociais fodas. Nunca jamais assine algo sem ler até os mínimos detalhes. A prece é inimiga da perfeição. Contrato de BDSM. Relacionamento poliafetivo. Eu não sei o que, mas eu li BDSM, porque eu não falo muito BDSM pra saber. Ué. E relacionamento poliafetivo. Ai. As partes acordam o seguinte. A seguir estão os termos de um contrato vinculativo entre os... Primeiro, acho que é um contrato, vamos começar assim, né? Contrato vinculativo entre os dominantes e a submissa, e ambos estão de pleno acordo em manter um relacionamento poliafetivo entre os citados. Termos fundamentais. O propósito fundamental desse contrato é permitir que a submissa explore sua sensualidade e seus limites de forma segura, com o devido respeito, e cuidar de suas necessidades, seus limites e seu bem-estar. Aí, ó. Foi uma coisa legal. Aqui tá. Beleza. Os dominantes e a submissa acordam e admitem que tudo o que aconteça sob os termos deste contrato será consensual e confidencial. Será sujeito aos limites acordados e aos procedimentos de segurança que contemplam neste contrato. Podem acrescentar-se... Podem acrescentar-se... Podem acrescentar-se limites e procedimentos de segurança adicionais. Então, uma parede, quem leu os 50 pontos de cinza, se você leu... Então, confirma se isso tá um CTRL-C, CTRL-V, que eu tô achando que tá um pouco CTRL-C, CTRL-V, mas... Vai, ótimo. Agora, além de tudo, ela é plagiou, né? Os dominantes... E tem quatro, tá? Os dominantes e a submissa garantem que não padecem de infecções sexuais. Meu Deus. Ah, e foi exatamente o que você deveria ter lido, né? Nem enfermidades graves, incluindo HIV, sífilis, herpes e hepatite, entre outros. Se durante a vigência do contrato, como se define abaixo, ou de qualquer ampliação do mesmo, uma das partes que foi diagnosticada ou tiver conhecimento de padecer de alguma dessas enfermidades, compromete-se a informar a outra imediatamente em todo caso, antes que se realize qualquer tipo de contato entre as partes, tá? Responsabilidade, né? É preciso cumprir as garantias e os acordos anteriormente mencionados e todo limite e procedimento de segurança adicional acordado na cláusula 3. Toda infração invalidará este contrato com caráter imediato e ambas as partes aceitam assumir totalmente, ante a outra, as consequências da infração. Seis. Todos os pontos deste contrato devem ler-se e interpretar-se à luz do propósito e dos termos fundamentais estabelecidos nas cláusulas 2 e 5. A submissão estará disponível para o dominante desde sexta-feira à noite até o domingo pela tarde. É bom que dê o domingo à noite pra assistir Fantástico. Todas as semanas durante a vigência do contrato. Não, mas tipo, foda, né? Ela trabalha com os caras de segunda a sexta, aí de noite já tem que ficar dando para os caras a comer inteiro. Ah, mas ela que quis assinar o contrato. Ah, eu acho que ela vai assinar o contrato, né? Com as horas a especificar pelo dominante, horas atribuídas. Será que tipo, ela ganhora é extra ou é de graça? Não sei, vamos ver. Podem acordar mutuamente por mais horas atribuídas como adicionais. Essa aqui é a fala dela. Ela fala que ficou bem claro que ela ganharia muito bem por isso, tornando uma prostituta ao ver dela. Então ela vai ganhar dinheiro assim. É justo, né? Bom. Ah, a viagem tá difícil. Leve três, paguei um, não é? O dominante deve priorizar em todo momento a saúde e a segurança da submissa. O dominante em nenhum momento exigirá, solicitará, permitirá, nem pedirá a submissa que participe das atividades detalhadas no apêndice 2 ou em toda atividade que qualquer das duas novas tem deve segurar. O dominante... Duas horas depois... Nossa, gente, é uma prova dele. Gente, sério, tipo, o contrato tem muitas páginas e ela fez questão de colocar todas. Saímos para a empresa deixando nossa mulher adormecida. Ela andava... Nossa mulher. Ela andava estressada com o preparativo das cerimônias. Ué? Maiara, a gente falou duas páginas, sabe? Não, eu sei, mas quem que é Greta? Isso porque não contamos que mais uma vez Greta estava solta, quando soubesse, estávamos encrencados. De repente, solaram a pinta. E era ela, linda e maravilhosa. Nos convidando para um sexo virtual, sem regras. Que se foda o trabalho, nos daremos lado. A gente sabe que... Tá, vai. Mesmo. Agora mesmo. Que se foda tudo que assinava aí no maldito contrato. Quero tudo e sem regras. Quero experimentar cada item dele. Não sei o que anda acontecendo. Quanto mais tenho deles, mais quero. Fui ao quarto vermelho. Ela foi na farofa da GQ. E passei os olhos por cada item daquele lugar. Minha rebeldia e o medo de coisas novas fizeram eles aliviarem no castigo. Resolvi que queria ter vários orgasmos e agora eles estavam neste momento na empresa. Meu Deus, quero sexo virtual agora, sem regras dessa vez. Era para o maior atendido, né? Desculpa, perdão. Eu vou ser o Yuri, então, vai. Ai, nossa, que ruim esse diálogo. Eu sou o Yuri, você pode ser. Anda cheia de fogo, hein? Hein? Seu desejo é uma hora, hein? Hein, maninha? Vai, eu vou ser o Nico. Você manda. Chamaram em grupo, baby. Quero ver cada dia de mim. Meu Deus. Cheguei na hora da festa. O grupão do zap zap. Liguei na mesma hora. A ansiedade é mil. Eles estavam ocupados e eu subindo nas paredes. A organização de casamento relâmpago estava me levando ao limite. Elô, Verônica e agora Bia me davam a maior força. Estou pronta, senhor. Ah? Elô, Verônica e agora Bia me davam a maior força. Estou pronta, senhor. Com o que está vestida? Perguntou Yuri. Posso mostrar, senhor. Banquei a menina pedindo. Sim. Disseram. Enviei uma foto sensual e estava deitada na cama com uma lingerie preta. Conseguiu oferecer a mexerem na cadeira de couro. Perfeita. Perfeita. Posso ouvir? A porta se abrir, impossivelmente estavam indo para o banheiro. Ordem, senhor. Pegue grampos para mamilos. Meu Deus. E os que eu amo aqui nesse case. Gente, mas eu acho que isso é uma vibe meio 50 tons de cinza. Só ri total. Só que tem três senhor Gray's. Três caras. Christian Gray's. E quando mandar, mas isso é o John. Não, gente. Pelo amor de Deus. Que coisa... Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Eu vou passar mais. Não. Sexo e baunilha. Gente, é sexo atrás de sexo esse livro. Não tem nada mais. Tem um pop da Greta. Quem que é essa Greta? Sei lá quem é a Greta. Já vamos passar. Eu acho essa antiga bela deles, sabe? Já passava das três da manhã quando saímos da suíte. Avistei Bia, Verônica e Elô. Amigas, vocês estão um bagaço. Foram atropelados por um caminhão. Que querida. Sem comentários. Disseram ao mesmo tempo. Não, Mara, vamos lá. Vixe. Três e... Sem comentários. Disseram ao mesmo tempo. Olha o coletivo. Vixe, pela cara de vocês os boys pegaram pesado. E pela sua, você pegou pesada, né, amiga? Elô perguntou sorrindo. Só um pouquinho. Tem noção que o braço dói? Tem noção que o braço dói? Não é fácil bater um... Meu Deus. Não é fácil bater um músculo duro igual rocha. Cansa pra caralho. Dói... Dá e multiplica por três. Nossa senhora, gente. Gente, tá muito ruim. Cada coisa que eu vou ler. Elas riram da minha reclamação. Elas riram da minha reclamação. Vou dar um pulinho no toalete. Meu Deus. Fala tudo isso e fala... Não, no toalete. E já volto. Saí em direção ao toalete feminino. Entrei e fiz xixi. E após lavar as mãos... Eu gostei, porque na maioria dos livros a gente não vê ninguém fazendo xixi, né? E lavou a mão. A gente não põe. E nem lavou a mão. Ai, como vocês devem ter meijado em alguém. Nossa, a Bela é muito vida legal. E retoquei a maquiagem. Sabe aquele instante que você sente um frio na barriga e o coração gela na hora? Prova de neuro. Sim, essa foi a sensação que tive. Quando voltei meus olhos para o espelho, vi o reflexo da ruiva. A Greta! Parecia um fantasma ou o diabo vindo do inferno para me atormentar. Voltei minha atenção para ela. O que faz aqui? Calma, garota. Eu quero ser a Greta. Tá com medo de mim? Já fui em primeira, amor. Não, desculpa. Vi nos seus olhos o ódio. Essa mulher não estava em seu estado normal. Ela precisava urgentemente da ajuda profissional. Ela é psiquiatra agora, blindinha. Só preciso entender o porquê da perseguição. Eu falei que ela era amiga dela. Antes de você aparecer, eu sim era mulher para eles. Você nunca fará o que eles gostam. Eles gostam de mulher obediente, que ama ser surrada. Você acha que dar sexo é ser submissa? Você nunca será suficiente, sabia? Eles podem não estar comigo perante todos, mas quem eles procuram sou eu. Com quem você acha que Nico e John viajaram a trabalho? Não pode ser. Eles não fariam isso comigo. O meu coração gelou na hora. Com quem você acha que Yuri está quando te liga avisando que chegará tarde porque está em reunião? Eles estavam comigo. Gente, mas eles só transam nesse livro. Me açoitando e me comendo do jeito que eles gostam. Se eu sumir com você, eu estarei de volta como era antes. Todo teatro que eles fazem na sua frente é só para te enganar. Tem prostituição. Gente, mas eles só transam. Porque se eles não estão transando com ela, eles estão transando com a outra. Que horas mais trabalham? Eu tenho essa dúvida. Como é que eles são bilionários? Ninguém trabalha nessa jossa, né? Todo mundo só faz sexo aqui nessa merda. Mas alguém precisa manter, né? Porque não tem funcionário. Gente, é só putaria. Quem é funcionário, eles transam. Gente, o livro vai melhorar mais que isso. O livro é isso, tá bom? É a pior coisa que a gente já leu. É ruim. É muito ruim. Mas assim, quem gosta de ler putaria, acho que é legal. Não, não é legal. Porque assim, com serotes, essas coisas assim, vamos falar. Ah, gente, mas você entrar num site forno, eu assisti um videozinho. Porque isso daqui é uma porcaria. Mas é porque assim, os livros que a gente lê de hot, geralmente não é de hot. São livros tipo assim, fantasias com hot e romance, entendeu? E aí tem os romance com... Existem livros eróticos, ok. Mas é que eu nunca li um livro erótico só erótico pra saber se é nesse nível também. Se é tipo só assim, só sexo o tempo inteiro, entendeu? Não, eu acho que deve ser. Mas o problema é a escrita. É, a escrita já não ajuda muito. Porque... Mãe errada. Como a escrita não ajuda, fica até um pouco mais de engraçado do que tipo, pra servir como um hot mesmo, entendeu? Parece aquele Marcelinho lendo conto de álcool. Ai, que lindo, né? Que lindo. Esse aqui lindo. Mas, gente, é isso. Mari Ramos. Desculpa qualquer coisa, Mari Ramos. Esse pove aqui de uma aline. Do nada, né? Mas, enfim, desculpa aí, Mari Ramos. Parceira de nomes e tal. Mas, assim, foram as nossas impressões lendo, tá bom? E pedir desculpas aí. Quem leu, por favor, deixa aqui nos comentários. A gente quer saber o que vocês acharam também. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Beijo, gente. Tchau.